A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vota nesta semana auxílio emergencial gaúcho. São Luís de Juiz perde para o São José e se complica na busca pela classificação. Morre aos 73 anos Homero Cavalheiro, ex-técnico do Inter na década de 1980. Operação Páscoa registra queda de 85,71% no número de mortes nas rodovias estaduais. Domingo de Páscoa é marcado por dois feminicídios na região noroeste. Esses são os destaques do Jornal do Galdério desta segunda-feira. A Assembleia Legislativa deverá votar nesta terça-feira o projeto do governo do Estado que estabelece o auxílio emergencial no Rio Grande do Sul. A proposta foi apresentada há duas semanas pelo governo e por acordo de líderes teve a tramitação acelerada. A iniciativa tem duas frentes. Dar apoio à atividade econômica mais impactada, segundo o governo, com as restrições e a proteção social por meio de ajuda às famílias chefiadas por mulheres e não atendidas por outros projetos. O auxílio emergencial ao todo deve repassar R$ 130 milhões, sendo R$ 100 milhões para o auxílio e R$ 30 milhões para projetos de cultura, assistência social e esporte. A previsão do Executivo é garantir créditos aos beneficiários entre 30 e 45 dias. O projeto foi protocolado na semana passada e teve a tramitação acelerada por acordo de líderes e deve ser votado nesta terça-feira, dia 6. O São Luís de Juiz visitou o São José neste domingo, dia 4, e foi derrotado por 1 a 0. O rubro segue na sexta posição do gauchão com 12 pontos. O gol dos anfitriões foi marcado por Salinas aos 14 minutos do segundo tempo. O resultado afasta o rubro da classificação para as quartas de final. O próximo adversário do São Luís será o Brasil de Pelotas, em data a ser confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol. O Inter anunciou na tarde deste domingo o falecimento do seu treinador Homero Cavalheiro, que teve passagem pelo time principal entre 1986 e 1987. O técnico também teve pelas categorias de base nas décadas de 1980 e 1990. Ex-jogador do Cruzeiro de 1964 a 1966, Cavalheiro também teve passagens por Brasil de Pelotas, Náutico, ABC, América de Natal, Aimoré e Esportivo. Ele foi o comandante do Atlético Clube Goianiense na conquista do título do Campeonato Brasileiro da Série C em 1990. A operação do feriado de Páscoa do Comando Rodoviário da Brigada Militar, que começou na quinta-feira, dia 1º, registrou redução de 85,71% no número de mortes nas rodovias estaduais, em comparação ao ano passado. A ação foi deflagrada em pontos com altos índices de acidentes, crimes e infrações de trânsito nas rodovias estaduais em todo o estado, com o objetivo de reforçar a segurança nas estradas. Durante as abordagens, 16.367 veículos foram fiscalizados, um acréscimo de 111,68% em relação ao mesmo feriadão no ano passado e 16.351 pessoas foram identificadas, 41,38% a mais em relação ao mesmo período em 2020. O homem natural de Tenente Portela é o principal suspeito de matar uma menina de 13 anos no município de Bom Princípio, Jordana Tamires, que foi encontrada morta na tarde de domingo, dia 4, às margens do Arroio Ferromeco, em Bom Princípio, no Vale do Caí. Segundo a Polícia Civil, que trata o caso como homicídio doloso, há sinais de que a garota sofreu violência sexual. O suspeito dos crimes é o padrasto da vítima de 39 anos, que até a manhã desta segunda-feira não havia sido localizado. Conforme a polícia, o homem seria reincidente em crimes sexuais. Testemunhas encontraram o corpo da menina no leito do Arroio e acionaram o corpo de bombeiros. Após a chegada da Brigada Militar e da Polícia Civil, a irmã do suspeito reconheceu a vítima como sendo a enteada dele. Os agentes tiveram acesso às mensagens trocadas entre o indivíduo e a sua irmã por celular. Na conversa, o homem indicou ter abandonado seu carro próximo à rodoviária de Montenegro, a 30 quilômetros de Bom Princípio. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma chave e um celular do suspeito. Jordana Tamires era natural de Três Passos e o pai da menina ainda vive na cidade. Dois feminicídios foram registrados na região noroeste neste domingo de Páscoa. Keila Paula de Oliveira Seider, de 27 anos, foi encontrada já sem vida na tarde de domingo dia 4, em Condor. Ela estava no interior da residência e apresentava ferimentos possivelmente provocados por arma branca. A princípio, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de se tratar de feminicídio. É possível que Keila tenha sido morta ainda no sábado, dia 3. Mas o corpo foi encontrado apenas na tarde de domingo. Em Santa Rosa, uma mulher foi morta a facadas na manhã de domingo de Páscoa. A vítima de 41 anos foi socorrida por vizinhos, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita é de que o ex-marido seja o autor do crime. O homem de 49 anos foi preso e encaminhado ao presídio estadual de Santa Rosa. O filho do casal, um menino de 12 anos, também foi atingido por golpes de faca e teve ferimentos leves. Ele foi levado ao hospital para receber atendimentos médicos. Esses foram os destaques do Jornal do Galdério desta segunda-feira. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri